E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu louco da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um vídeo aqui, aonde eu venho me divertindo muito fazendo isso nas minhas horas vagas que é vendo vários vídeos de TikTok, vídeos de Tente Não Rir, vídeos engraçados que existem na internet E o que eu separei aqui hoje é um vídeo aonde a gente vai ver muitas pessoas se assustarem Mano, o que mais tem hoje em dia é pessoa que se assusta com qualquer coisa, né? Chega aquela coisinha pequena e a pessoa quase morre do coração, quase infarta ali com um susto E eu quero levar vocês junto comigo nessa experiência, nesse vídeo aqui de hoje pra gente descobrir se a gente se assusta fácil ou não Ou se as pessoas que a gente vai encontrar nesse vídeo, que são muito medrosas e acabam se assustando à toa Vamos começar esse negócio aqui, já vou pedir a ajuda de vocês, ó Deixando o likeão nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal Tamo aí a rumo, 13 milhões e 700 mil inscritos no canal Então se inscreve, deixa o likeão, que ajuda a gente demais Vamos pegar aqui o videozinho que eu separei com muito carinho pra vocês Vamos dar uma olhada, vamos ver os maiores sustos da internet Bora lá! Primeiro aqui já é um borracheiro, né? Eu acho que é um borracheiro, porque ele tá com uma roupa que parece ser de borracheiro ou de mecânico Eu acho que ele tá mais pra um mecânico, uma metalúrgica assim Vamos começar a ver esse negócio aqui, vamos ver se esse pessoal aqui tá se assustando fácil Vamos dar uma olhada Extintor Um buco O cara chegou a pular pra cima O que a tia vai fazer? Ô louco, a tia assustou com um nhé Fez nhé Minha tia veio do pulo pra cima, quase que ela engoliu a vasilha ali Coitada da tia, mano Isso aí não vai dar certo, óculos de realidade virtual Assustaram a tiazinha ali, mano Colocaram um óculos de realidade virtual nela, não sei o que que ela viu ali Que ela deu esse pulo Então vamos passar aqui, vamos pro próximo Quase morreu do coração, ó Quase infartou Quase morreu, ela tá chorando, gente Mas tia, só um videogame, só um joguinho, tia A tia tá ali, vai infartar, velho Travou Ai, 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 rapaziada Vamos ver o próximo aqui Uma onça tomando água Uau Um gato Mano Olha a música E outra onça O Loco Que pulo foi esse? Parece que ela assustou pelo relâmpago que teve, né Porque vocês viram que deu um flashzão Eu acho que tava chovendo, mano Nossa, regalou o olho, mano O gato, o gato pulou dois metros pra cima Ai, ai, ai Ó, outro óculos de realidade virtual O cara tá ali no game O que que esses caras tão falando? Nossa, o cara assustou aí, velho O que que vai acontecer nesse? O que vai acontecer nesse? Ih, não gostei desse aí não Esse sustinho aí foi fraco, hein Esse sustinho aí foi fraco, hein Esse sustinho aí, tá com nada não Meu Deus, um jacaré Amo jacaré Se eu pudesse eu tinha um no fundo de casa É sério, mano Amo jacaré Acho muito louco Olha o tamanho desse Meu amigo No mínimo ele vai pular e vai morrer Todo mundo no coração, quer ver? É óbvio que vai acontecer isso Alguém vai pular ali Acho bem difícil alguém pular ali, né E o jeito que ele olha Vai vagando ali, ó Pela água Tadinho do jacaré A piscina, velho A piscina ali Acho que até eu vou assustar aqui Ela falei, velho Deixa eu abrir a boca, mano Matos, velho Do coração Se eu pudesse eu teria um jacaré do fundo de casa Sério, se eu pudesse Colocavam na piscina Mas não é legal, né Então Infelizmente Meu próximo animal de estimação Não vai poder ser um jacaré E agora Pedreiro, hein Amo esses vídeos de pedreiro Os pedreiros são os melhores Dessas coisas O cara tá ali Passando a massa no tijolo Bem de boa O que ele jogou ali? Um sapo gigante Esse pedreiro é uma comédia, mano O que que é isso? Nossa, ela peidou Eu, hein E agora? Ai, esse pai e essa filha Eles são muito engraçados Eu tenho um Ei, vem cá, vem cá Sério É, ele que espera Eu tomou essa invejinha com as minas hoje Eu, eu Nossa Tá, pico Foi um trovejão aí, velho Saiu todo mundo correndo, rapaziada Tartaruga É, ela não gostou muito não, hein Sério que o Tartaruga ficou bravo, hein Tamanho da boca dela O que vai acontecer? Fósforo Ai, ai Oxê Eu, hein Que grito foi esse, minha filha? Ai, rapaziada Oi, 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 oi Deu um remix aí, tia Galera, tu só tem uns vídeos muito destas, mano O que que esse cara Estouraram o rojão na olhada dele É o rojão? E agora? Ei, Jonas Ei, Jonas Esse Jonas é assustado, hein, rapaziada Ai O gritinho dele é louco, Jonas Ai, o que que foi isso, Jonas? Você não dá empresta, hein Tô zoando Nossa, corneta no ouvido Ai até eu assustava Fala de boba, hein O que que vai acontecer aqui? Ai, ai Nossa Uma máscara Uma velha morre do coração Derruba as pizzas Aí você fica sem a janta Você não sabe por quê Mãe do céu Sério Cada sustinho nada a ver, né, rapaziada Ai, ai Mãe do ovo Ai, caramba O que que vai acontecer? O outro diazinha Sempre o filho Bom dia, sábado É sempre o filho O filho é capeta, né Fica fazendo escar a mãe, né Se liga, vamos ver O filho sempre atormentando a mãe Como que pode? O cara morreu Mas ficou feliz antes de ser assustado Então tá bom Geralmente se toma o suco Você fica bravo O que que vai acontecer? Estourou na mão dela o champanhe Nossa, nunca vi isso que aconteceu antes Eita, pega essa roupa Dá medo, filho Roupa preta, credo O que que vai acontecer? O que é isso? Ah, tô dormindo Tapa o olho Para de rir na câmera, rapaz Você não vai ouvir? Acorda Com a máscara ali feia, mano Narigão, velho Galera, o que que vai acontecer nesse? Vai assustar a mãe, né Nos fins parece que no século XXI Só sabe assustar a mãe, velho Coitada das mães Olha lá Tá atrás da parede Tô até vendo Podia usar esse escritor aí, né Eu amo ver trollagem com escritor Aquele pau branco Forte Ah, e aí? Ah, apareceu alguém Nossa, mãe Mas, mas, nossa Mas esse sustinho aí Vou te falar, hein Esse sustinho O que que esse cara tá fazendo? Eu não esquiro Ah, isso vai ser legal Ai, rapaziada Mano, tem cada uma na internet Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários O que vocês acharam Desse vídeo aqui Desses sustos Deixa outros tipos de vídeos Que vocês gostariam de ver Eu reagindo Que eu vou tá lendo aí nos comentários E vou tá reagindo pra vocês Vou tá produzindo mais vídeos aqui no canal Beleza? Bom, galera Vou encerrar esse vídeo por aqui Logo, logo Eu tô de volta Fica ligado aí Pra você não perder os próximos vídeos Que tão por vir Bom, eu indo nessa Muito obrigado a todo mundo E até a próxima Vem, é nóis Valeu E fui Tchau 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 Tchau